E aí pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez o dia número 20 dos 31 dias de terror. Começando a minha maratona de Halloween, na verdade eu comecei ontem com Halloween Ends, mas agora assistindo o primeiro Halloween de 1978, que é um filmaço inclusive, já de cara vou falar isso. Halloween aqui, de 1978, e essa é a minha versão em DVD, que é bem bonita, como vocês podem ver aqui, eu adoro essa versão, porque é essa versão da Anchor Bay, e ela é muito boa, porque também tem a versão de televisão aqui. Claro que a versão de televisão a gente vai ver no dia 31, que eu vou falar alguns detalhes aqui para vocês, mas essa edição aqui é maravilhosa, é muito boa. Claro que está faltando DVD, porque ele está tocando ali, tocando o menu lá, mas aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o DVD da versão de televisão, então esse aqui que está lá é a versão de cinema, e aqui é a versão de televisão. Deixa eu aqui mostrar para vocês o folhetinho, ele vem até com um folheto bem interessante, aqui a máscara do Michael Myers, aqui é a parte lá que mostra a parte que mostra a dupla imagem, digamos assim, que é essa imagem aqui, só que ela está mostrada dessa forma, nesse folhetinho. Então tem algumas informações do filme, tem a parte de história, está vendo? Esse logotipo aqui do Halloween, que é bem legal, tem aqui alguns fatos por trás das cenas e tal, tem algumas coisas assim sobre o próprio elenco, e é curioso porque aqui é o Michael Myers, o Nick Castle, que faz o The Shape, porque o Michael Myers é considerado como a sombra. E esse filme é curioso porque, assim, é bem diferente da maioria dos Slashers, na verdade, esse filme, muita gente fala que ele que começou os Slashers. Realmente, ele foi o primeiro filme, assim, que depois que ele surgiu, começou a vir o boom do Slashers, que todas as produtoras começaram a tentar apostar em Slashers, porque esse filme fez muito sucesso, ele foi de baixíssimo orçamento, e ele faturou muito dinheiro, muito, muito dinheiro mesmo. E é curioso porque tem algumas curiosidades que eu vi, assim, que o John Carpenter se inspirou no Black Christmas, no Noite do Terror, inclusive aquela parte da cena inicial, que aparece o Michael Myers criança, basicamente se aproximando da casa, assim, e a irmã dela está lá com o namorado, o namorado vai embora, o Michael Myers pega a máscara lá, ele, criança, pega a máscara de palhaço, com uma faca e mata a irmã dele, isso logo no começo do filme. Já para mostrar uma pequena história, o começo do Michael Myers, como é que foi a primeira vítima dele, que foi a irmã dele, a Judith Myers. Passa-se um tempo e aí ele está lá, acontecem todas as coisas, ele está em um hospital psiquiátrico, ele escapa do hospital para invadir Haddonfield, que é a cidade em que ele morava. E ali não se sabe o que ele faz, não se sabe qual o motivo dele ir para Haddonfield. E é isso que eu acho interessante no primeiro Halloween, que é uma coisa que nos outras sequências estragaram isso um pouco, estragaram o mistério do Michael Myers. Por que o Michael Myers foi para Haddonfield? Por que ele foi atrás da Laurie Strode e dos amigos dela? E por que ele foi atrás especificamente da Laurie Strode? Isso é explicado nas sequências, mas aqui ele fica aquele mistério. Por que será que ele foi atrás dela? Ou por que será que ele está indo para Haddonfield? Aí é curioso porque o Dr. Loomis, que é o Donald Pleasance, aliás, excelente ator, vendo que o Michael Myers escapou do centro psiquiátrico, ele vai atrás dele, já supondo que ele já está em Haddonfield, que é a cidade que ele morou. E é curioso porque o filme, ele é bem assim, lento, né? É daqueles filmes assim, se você gosta de uns slashers sangrentos, esse não é o slasher para você. Halloween é um filme bem lento, um filme bem assim de construção de suspense, construção assim daquele mistério do Michael Myers. O que ele vai fazer, você não sabe o que ele vai fazer, não sabe os próximos movimentos dele. E fica aquele mistério, fica aquela coisa específica, né? E eu gosto bastante desse jeito. Da mesma forma que eu gostei de Black Christmas, né? Que é o que o John Carpenter meio que se inspirou um pouco, né? Para fazer Halloween. No Black Christmas, você vê que não tem explicação do porquê aquele cara, porquê que o assassino está fazendo tudo aquilo, e o que é o assassino, especificamente. Então você fica aquele mistério. E eu acho, sinceramente, os filmes de terror mais poderosos, mais fortes, aqueles filmes de terror bem mais impactantes, são aqueles que você não tem muitas explicações. Ele usa bastante a sua imaginação. E Halloween usa bastante disso. Ele usa bastante da sua imaginação, da sua intuição, do que você acha que pode ser que esteja acontecendo. Isso que é o suspense clássico, um suspense muito bem feito. E aquela coisa de mistério, de você querer saber o que vai acontecer, o porquê que está acontecendo tal coisa. Você não tem uma conclusão no filme. Claro que aqui tem um monólogo muito bom do Dr. Loomis, que ele explica a história do Michael Myers, que ele foi um paciente dele por 15 anos. Em 8 anos, ele tentou se aproximar do paciente dele, percebendo que o paciente tinha olhos pretos, né? Que ele considerava como olhos do demônio, né? Que eram olhos praticamente sem emoção. Um cara, assim, totalmente sem emoção, sem falar nada. Não falou uma palavra em 15 anos, o Michael Myers. Desde que ele cometeu o assassinato com a irmã. Ou seja, como se o demônio tivesse entrado naquele garoto, chamado Michael Myers, e transformou ele no que ele é. É um cara totalmente sem sentimento, sem, assim, nada, sabe? Sem, assim, um sentimento específico, né? É um cara que não sabe o que é o certo e o errado, o que que é, sabe? Não sabe nada. Não perdeu a noção do que é um ser humano, praticamente. Por isso que o Dr. Loomis, ele não considera o Michael Myers como um ser humano. Por isso que o filme considera o Michael Myers como uma sombra. Ele é basicamente isso. Ele tem um formato de humano, mas a humanidade dele já se foi há muito tempo. E o Dr. Loomis percebeu isso e tentou avisar a cidade, né? De Harrenfield, que o demônio estava vindo na cidade. Porque era basicamente... Não era mais um ser humano ali. Michael Myers mesmo não existe mais. É basicamente um ser totalmente possuído, né? Por um mal, por alguma coisa, assim, que tirou tudo dele, né? E aí, bom, esse monólogo, ele explica, né? Os oito anos que ele tentou se aproximar dele e sete anos que ele prendeu o Michael Myers. Porque ele viu que ali não tinha mais nada. Mais nada mesmo que poderia ser uma arma muito perigosa pra muita gente o Michael Myers. Então, quinze anos depois do que ele comete o assassinato da irmã, ele volta pra Harrenfield. Então, tem até esse mistério porque você não sabe por que ele ficou esperando quinze anos pra ir pra Harrenfield. E esse que é o mistério do filme. Claro que eu tô falando umas coisas meio assim, estendidas, né? Um pouco repetido, repetitivo. Mas é só pra dar aquele impacto, pra falar assim pra vocês que esse filme é bem impactante, inclusive. E é curioso porque muitos elementos dele, você pode ver que são bem de baixo orçamento. Por exemplo, a máscara do Michael Myers. Uma curiosidade aqui pra vocês que eu vou revelar. Aliás, esse vídeo vai conter spoilers. Eu tô evitando um pouco de spoilers, mas vai conter, né? Porque como esse é um especial de Halloween, como esse é uma maratona de Halloween, eu quero falar muitas coisas que eu vi sobre o filme, que eu gosto do filme, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a máscara do Michael Myers, ela é uma máscara do William Shatner. O William Shatner é um ator do Jornada nas Estrelas, né? Ele fez o Jornada nas Estrelas. Ele fez um filme chamado Devil Rejects. E nesse Devil Rejects, ele ficava com um rosto meio queimado, um rosto meio, assim, estranho, sabe? E aí fizeram uma máscara dele nessa época, em 1978. Só que, claro, ela tinha sobrancelhas, ela tinha um cabelo bem arrumado e tal. E a máscara tinha uma cor totalmente diferente da cor, né? Assim, da cor que ficou a máscara do Michael Myers. Então, como eles não tinham dinheiro, então eles foram e compraram qualquer máscara que eles viram ali na loja. E aí eles pegaram essa máscara e pintaram de branco, tiraram as sobrancelhas e desarrumaram o cabelo. E pronto, voilá! Está aí a máscara do Michael Myers. Então, só pra você ver como uma máscara que não teve, assim, não foi tão cara, uma máscara barata, se transformou um ícone, né? Um ícone do terror. É uma máscara bem assustadora, se você for ver, né? Porque é uma máscara que mostra que é o Michael Myers sem emoção. Uma máscara totalmente pálida, né? Que mostra que ele é um ser totalmente sem emoções, sem sentimentos, sem nada. Ele é basicamente uma máquina de matar o Michael Myers, né? E aí, o curioso é o final do filme, né? Quando o Dr. Loomis, ele consegue descobrir onde o Michael Myers está. E ele vai até lá, onde a Laurie Strode está sendo atacada pelo Michael Myers. E dá uns tiros nele. Dá uns seis tiros no Michael Myers. Mas ele cai da sacada da casa. Aí o Dr. Loomis olha assim o Michael Myers ali no chão, né? Depois ele vai... Na verdade, ele não olha o Michael Myers no chão. Só ele não vê o Michael Myers. Michael Myers cai. A gente que vê ele caindo no chão. Dr. Loomis depois vai verificar. É claro que a Laurie tem aquela famosa frase. Se aquele lá foi o bicho papão. E o Dr. Loomis afirma, né? Falando, não. De certa forma, ele foi o bicho papão. Vai olhar lá pra sacada e o Michael Myers não está mais lá. E aí no final do filme tem aquela cena bem curiosa, né? Que mostra vários cantos da casa onde aconteceram as ações do filme. E a respiração. Você escuta a respiração do Michael Myers. E aí você fica com aquela sensação. Caramba! Ele está vivo e você não sabe onde ele está. Então, você fica com aquele sentimento de... Nossa! Michael Myers está por aí. Isso é muito assustador. Isso eu acho mil vezes melhor do que você dar uma explicação pro Michael Myers, né? Que você fica com aquele sentimento de que ele está aí. Ele está lá fora. Você não sabe onde ele está. Ele pode atacar a qualquer momento. Isso é um sentimento muito... Assim... Que eles pegaram e colocaram nesse filme que eu achei, assim... Que você fica com aquele sentimento muito assustador. Muito assustador mesmo. Então... Filme maravilhoso. É um clássico. É um clássico, assim, atemporal na minha opinião. Você pode assistir... Eu assisti esse filme... Já nem sei quantas vezes que eu já assisti esse filme. Mas pra mim é um filme atemporal. E um filme super importante pra história dos slashers. A partir dele, teve Sexta-feira 13, teve vários filmes com feriados, né? Usando nomes, assim, de feriados. Então ele foi inspiração pra muitos slashers. Vários slashers começaram a ser cópias do Halloween. Porque ele praticamente criou essa fórmula toda, né? De que todos eles praticamente utilizaram. Inclusive, o mais famoso deles que utilizou muitos elementos desse foi Sexta-feira 13, né? Mas enfim... E também vários outros que tiveram. Praticamente toda aquela caixa que vocês veem, quando eu falo dos slashers, usou um pouco de Halloween. Cada filme daqueles lá usou do Halloween, né? Então, usou e abusou de Halloween, né? Enfim. É isso que eu precisava falar aqui pra vocês sobre esse filme. Filme clássico, atemporal. Pra mim, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Pra mim, eu ainda considero o melhor filme de terror que eu já assisti até hoje. Foi o Black Christmas. Mas esse eu posso colocar em segundo fácil. Primeiro, Black Christmas. Halloween em segundo. Porque Halloween, pra mim, é um filme atemporal e um clássico pra todos os tempos. Pra todos os tempos mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã nós vamos falar sobre Halloween 2. Que Halloween 2, pra muita gente, é uma sequência ruim. Mas pra mim, é uma ótima sequência. E eu adoro Halloween 2. Eu sou um daqueles fãs que defendem muito Halloween 2. E vocês vão ver isso amanhã, né? Por que que eu defendo Halloween 2? Então, vocês vão saber tudo isso amanhã. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou pra vocês e até a próxima. Até a próxima.